Você sabe me dizer a diferença entre ferragem de viga horizontal e pilar vertical? Parece ser a mesma coisa, não é não? Pois não é. O seu comportamento é totalmente diferente. Em cima disso, eu quero explicar para vocês alguns conceitos bem importantes e que não podem ser deixados de lado. Um detalhe só para a gente ilustrar bem. Quando eu tenho uma viga e tenho um terceiro ferro aqui no meio, esse ferro está aqui apenas de enfeite. Já se for um pilar e estiver dessa maneira, esse ferro tem uma função muito importante. Por isso que não dá para você pegar a armação de um pilar e simplesmente aproveitar ela como uma viga. Tem que saber o que você está fazendo. E no vídeo de hoje eu quero explicar esses pontos muito importantes. Eu sou o engenheiro Silvio Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativo. Bora lá! Armação. A gente sabe que o casamento do concreto e do aço é um casamento perfeito por conta da sua interação. Então, temos a ferragem, que ela é responsável por suportar todos os esforços de tração e auxiliar o concreto na compressão, né? E o concreto que ele preenche tudo e tem uma resistência muito boa na compressão. Porém, ele falha um pouco na tração. Não é que falha, ele tem apenas 10% da sua resistência à tração. Então, se a gente tem um concreto de 25 mPa, que é um concreto estrutural, né? Em cima da norma é o mínimo que é permitido. A gente tem de resistência à tração de puxar apenas 2,5 mPa. Então, é muito pouco. Por isso que tem que ter a ferragem para fazer essa compensação. Vamos primeiro falar da ferragem de viga. O primeiro ponto a ser analisado são os esforços. Uma viga bi-apoiada, apoiada nas duas pontas, dessa maneira. Ela vai ter um esforço de tração embaixo, querendo embarrigar, puxar, e um esforço de compressão em cima, correto? O concreto, ele tem uma resistência muito boa à compressão. Então, provavelmente, quanto maior for a viga, o reforço tem que ser maior na parte de baixo. Porém, essa transição de esforço entre compressão e tração é a chamada linha neutra. E essa linha neutra, eu vejo muita armação pronta, pessoal. Vindo dessa maneira. Com um ferro aqui. Um terceiro ferro, exatamente na linha neutra. E essa ferragem, ela acaba sendo desperdiçada, porque ela não vai ser utilizada. Ela não vai nem reforçar, não vai dar mais resistência, nada. Simplesmente jogou dinheiro fora. Porém, quando a gente fala de pilar, a coisa muda um pouco de comportamento. O pilar está dessa forma, correto? O esforço de cima para baixo. A tendência dessas barras é abrir. Então, a gente tem um esforço aqui, axial, de tentar abrir os estribos. Eles vão suportar essas barras aqui, para não deixar abrir, para não flambar. Porque o asso, por mais espesso que ele seja, se a gente aperta ele como se fosse uma régua, por conta da sua esbeutez, ele tende a abrir. Então, a gente tem os estribos aqui. E também tem tanto tração, como compressão. Porém, a sua linha neutra, vamos dizer assim, ela pode estar exatamente nesse meio do pilar, dependendo para onde é o momento. Quando a gente tem, principalmente quando a gente não consegue ter um pilar trabalhando no sentido de maior inércia. Por exemplo, o momento aqui, o ideal de uma viga, é vir nesse sentido aqui, apoiar aqui em cima, e fazer o pilar, fazer esse movimento, correto? Porque a gente vai ter uma inércia maior. Porém, há situações onde isso não acontece. A viga, ela entra aqui, ó. A ferragem fica nesse sentido, e a viga aqui. Aí, ó, vai fazer esse movimento. Fazendo esse movimento, a gente precisa ter reforços, tanto na linha de trás, como na linha da frente. Justamente, porque em algum momento vai ter uma atração muito forte. Seja na frente ou atrás, dependendo do comportamento do seu pilar. Então, percebe a diferença de comportamento de pilar para viga. Tome cuidado na hora de você aproveitar material já pronto na sua obra. Já que está ali, vou aproveitar. Cuidado, faça uma análise, vê se o comportamento está ok. Se você tem aqui, ó, uma ferragem desse jeito, que foi feito com um pilar, por exemplo. Tem um reforço aqui no meio. Dessa maneira. Sobrou, e eu preciso fazer uma viga. Você agora, você sabe que ferro na linha neutra é desperdício na questão de vigas. Lembra que eu estou falando de ferragem na linha neutra. Não estou falando de ferro costela, que é para vigas com 60 cm ou mais, para evitar a fissuração. Isso é um outro assunto que eu vou falar ainda no final desse vídeo. Você vai pegar esse ferro, soltar ele, ou vai colocar na parte de baixo, que é onde tem um momento maior, principalmente quando vigas são mais largas, ou fazer um reforço negativo. Negativo ou positivo. Nunca aqui no meio. Ferragem, dessa forma, é para pilar. Não é para viga. Desceu, você vai ter uma viga reforçada aqui no momento positivo. Tudo ok. Detalhe importante, que pouca gente fala. Está vendo aqui em cima? Quando a gente coloca o ferro desse jeito, o que aconteceu? Eu reduzi a área de passagem dos agregados e também do equipamento para fazer o adensamento do concreto. O vibrador não vai passar aqui. O que eu recomendo? Leva para a segunda camada. Dá aqui 2,5 centímetros, que é o espaço de cobrimento, e amarra ela aqui. Pronto. Vai ter um pouco menos de eficiência? Vai. Porém, você garante que você não vai ter vazios no seu concreto. Você faz um trabalho de adensamento bem melhor e mais eficiente. Um outro ponto bem bacana de se falar é a amarração das vigas. Olha que interessante. Isso aqui está aqui de propósito, pessoal. Arame e o famoso aí, lacre, fita hellerman, enforca gato, enfim, depende da região, do local onde você morre, vai ter um nome. O arame, ele serve apenas para manter a ferragem no local. Não é considerado na resistência. Então, não adianta você fazer uma dobra menor aqui. Ah, vou amarrar com bastante arame que vai segurar. Não segura. Arame não é elemento estrutural. Apenas posiciona a barra no local. Tranquilo? E estribos, eu acho que a única coisa que compartilha bem igual, pilar e viga, são os estribos. Porém, um é para cisalhamento. No caso de viga, é o esforço cortante, nesse sentido, ele acontece na diagonal. Porém, a gente distribui parte desse esforço nas barras principais e parte no estribo. Já o pilar é a questão de abrir. Porém, a sua montagem, tem que tomar cuidado, é com essa dobra. Essa dobra é muito importante. Existe um mito na internet de que essa dobra, ela tem que ser em 45 graus. Sim, quando você faz ela em 45 graus, você consegue reduzir o seu tamanho. Se você faz em 90 graus, você tem que deixar um espaço maior. Sempre recomendo pelo menos 5 centímetros nessa dobra, para você ter aí um traspasse da armadura e ter uma eficiência legal. Antes que eu esqueça, pessoal, você lembra que eu falei para vocês a diferença da armadura de linha neutra e o ferro costela, que são aquelas armaduras na longitudinal distribuída? A armadura costela, ela serve para evitar a fissuração da viga, para fazer o controle de fissuração. Ela proporciona mais resistência, claro, só que seu objetivo é diferente. E, geralmente, a ferragem costela, a bitola, é bem menor que os ferros principais. 6.3, 5 milímetros, 8 milímetros, sempre menor. E ela só é aplicável para vigas acima de 60 centímetros. Passou de 60 centímetros, você precisa ter esses ferros costela, pelo menos 3 barrinhas no meio, para você evitar a fissuração excessiva da sua viga. Beleza? Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. O intuito foi falar sobre a diferença de armadura pelar e viga que eu vejo que muitas pessoas querem reaproveitar o material que sobrou. Ou que comprou errado, ou até para conferir o que está chegando. Então, com certeza, depois desse vídeo não vai sobrar mais dúvidas. Se sobrou, deixe aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. Um forte abraço, até o próximo vídeo e tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti